Olá amigos do canal Adoro Plantar, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, hoje eu estou aqui com essa suculenta linda, maravilhosa, mas que está com probleminha e ela chegou aqui nas minhas mãos para tentar recuperar. Essa suculenta é de uma amiga minha, tá pessoal? Ela me pediu socorro e ela não sabe o que fazer. Ela ganhou de presente essa maravilhosa planta e ela foi com o tempo apodecendo, as folhinhas murchando, caindo. Aí eu vi que o problema maior dessa planta aqui era excesso de água na terra. A terra estava muito úmida, por isso o motivo dela estar apodecendo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o transplante dessa muda, vou tirar essa plantinha, vou fazer uma terra nova, vou misturar uma terra adubada com areia e vou fazer o transplante dessas. Já tenho aqui o material que eu vou estar usando. É uma terra já adubada, vou colocar dois copos de 500 ml de areia, tem pedrinhas para enfeitar. Vou retirar a planta do vaso, vou colocar a terra aqui novamente. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto